O que seria do rap sem as festas? E também o que seria do rap se não fosse as mulheres? Como a gente já conversou com o Rose MC, o episódio tá aqui no card. Conversamos com o Rubia, conversamos com o Stephanie também. Tô enjoado, hein? As mina tão rimando, as mina tão no fundamento do bagulho, as mina tão discotecando também, mas as mina também tão produzindo e se estressando também com as festas de rap, certo? Mais de 10 anos produzindo festas, tá? E uma coisa que a gente vai discutir aqui, que esse é o quadro Rap Além dos Vios, é que as festas, o rap vai muito além também dos festivais, tá? A música preta só se mantém por causa dessas festas nos lugares que você não imagina que tem. Iremos conversar com... Ai, me... Você tá bem? Tô bem, amigo. Sem vergonha que o rap... Catarina! Vamos falar primeiro sobre rap, mas eu quero que vocês falem qual foi a primeira relação que vocês tiveram com o rap. Cara, a minha relação com o rap, ela veio tarde. A minha casa é uma casa que a gente sempre ouvia muito samba, muito soul, muita, enfim, muita música gringa que minha mãe gostava, que minha mãe cria da Chique Show, né? Então, muito balanço e tal. E o rap não se ouvia muito rap na minha casa. Eu fui ter relação com o rap da primeira vez, eu sendo uma criança noventista que cresceu ali nos anos 2000, na televisão mesmo. MTV. Pegava de vindo pra casa? Clipe. Pegava, amiga. Eu era um pouco... Desculpa. Então, a gente tinha MTV em casa. Nossa. E eu tinha algumas amigas que tinham mais grana que eu, que tinham até uns canais que passavam a VH1, que eram uns MTV gringa. Nossa, que pariuro! Então, meu primeiro contato foi vendo clipe. E aí, consequentemente, muito clipe gringo. Até uma diferença forte minha, Catarina. Catarina é muito mais Brasil que eu, assim. Eu sou meio mais gringa. Então, eu tive mais contato com rap gringo primeiro do que fora. E aí, depois, eu fui descobrindo. Eu tenho um tio que era DJ. E aí, ele foi descobrindo que eu tava ouvindo um negócio. Eu fui descobrindo um Aloura em Rio. Aí, ele falou, vem cá. Vou te mostrar uma coisinha. Aí, ele abriu uma porta, assim. Foi a primeira vez que eu ouvi Racionais. Primeira vez que eu ouvi RZO. Todo rap nacional foi esse meu tio que fez. Meu tio Toninho, inclusive, de Diadema. Dandan. Fez muito corre com meu tio, carregando caixa de disco com meu tio. Então, já tem na minha família, assim, uma história foda com baile, com festa e com música. Tem um rolê que é samba, porque minha família inteira é de samba e de carnaval. E aí, sertanejo. Meu pai é do Paraná e ele ouvia muito sertanejo. Então, isso em casa sempre teve. Agora, não tinha esse rolê. Em casa era proibida. Música de bandido. Então, o meu rolê com a música é desde cedo. Mas, o meu rolê com o rap em si veio na escola. Só, tipo, na escola, andando e tal, com a galera, conhecendo outras coisas, foi na escola. Porque, antes disso, era só samba. E aí, eu vou fazer um recorte aqui do privilégio, que é foda isso. Em casa também tinha MTV, só que eu ouvi e falava, hum... Porque o meu rolê é 100% nacional. Assim, a minha pesquisa de disco e música, enfim, é nacional. Então, eu tenho três discos internacionais. Todos os outros discos que eu tenho são 100% nacionais. Então, eu escuto, a gente tem... Claro, eu gosto muito de Laro, eu gosto muito de Badu. Eu gosto muito de muitas coisas internacionais, mas não é o meu foco de pesquisa, assim. Quando eu falo de rap, eu falo de rap nacional. Eu queria perguntar sobre isso pra vocês. A gente fala um pouco da Puga, fala das festas. E como que o... A publicidade em si, que a gente sabe quais são as pessoas que mandam, a gente sabe tudo isso. Nem precisa ficar entrando detalhes, que ia estar nítido. Como que vê o rap, mano? Eu acho que, na verdade, o rap não existe pra publicidade. E aí pode ser até duro eu falar não existe. Mas é isso, assim. Porque quando a gente coloca... Quando a gente ativa o rap, a gente tá falando da nossa bolha. Não é um negócio ângulo. É, eu tô nessa bolha ainda. É, e aí quando a publicidade quer ativar alguém, ela vai ativar alguém que tem um âmbito nacional, que vai repercutir, reverberar a mensagem que ela tem. E quase nunca ela quer ativar uma bolha específica. E quando ela quer ativar uma bolha específica, ela nunca vai falar de uma bolha preta que ouve rap. Então é uma barreira, assim. E tem uma questão que a publicidade tem outro dinheiro. Eu sempre falo isso. Mas quando a gente fala do rap, de música preta, é sempre um valor que é desvalorizado, assim. Eu vejo isso no trampo. Se a gente pede um orçamento, sei lá. Alguém da publicidade pede um orçamento do DJNA. Que eu falo, ah, é X. Eu falo, é X. Eles falam, ah, vou ver. A gente se fala aí. Sempre tá caro. Sempre tá caro. Pra nós sempre tá caro. E aí, dentro da publicidade, eu vejo que a gente fecha contratos de 500 mil pro cara fazer um reels, mano. E aí, pro Niac tocar duas horas, três horas no evento e eu peço X, não pode. Tá caro, sabe? É como se, tipo, não. Não, você tá me tirando. Existe forma da gente criar a nossa publicidade? Nós, assim, criar o nosso contexto? Migo, até dá. Ah, eu acho que... Eu acho que... Não é impossível. Não, sim. Mas é difícil. Tá ligado, tá ligado? É tipo... É... É difícil. Mas... Enquanto as pessoas que são, as pessoas que falam sim ou não, que é quem tá lá em cima, a gente vai ficar tentando pra sempre. A gente não vai deixar de botar a nossa galera, a gente não vai deixar de indicar nossas pessoas. De vez em quando a gente ganha pequenas batalhas, mas a grana mesmo não chega. Chega, chega. Falando em tudo isso, como é que surgiu isso? Como é que surgiu a questão da ideia da festa? Já tinha essa ideia? Ou claramente, organicamente foi acontecendo? Tinha uma ideia, tinha uma ideia, a gente falava muito, assim, eu lembro que o Augusto era participado da festa nessa época e aí eu comecei a produzir o Augusto e a gente tentou um dia e falei, meu, eu queria fazer uma festa e tal. Tanto que a Punga, quem deu o nome foi o Augusto. Aliás, por quê? Punga. Porque eu sentei com ele e falei, meu, eu queria muito fazer uma festa e tal. Ele falou, tá, eu falei, mas não tem um nome. Ele falou, Punga. Porque Punga é tipo, tô em Punga, tô preparado, tô pronto, mano. Tô aqui, porque daí, enfim, é, sabe? Normalmente simples e tal, esse bagulho tá, olha. Tipo, Punga. Daí o ministro fez o logo e a gente falou, mano, vamos pôr na rua, assim. E aí foi isso, o formato original da Punga é um formato de batalha. Tanto que quando tem show, não tem palco e aí o MC canta e passa pro outro. Então a gente tem sempre esse cuidado de não ter palco e quando tem, a gente fica um pouco... Porque a gente gosta desse negócio da interação que tem muito a ver com a batalha de rima. Não, e é rap pra caralho. E é isso, e a gente tem um cuidado sempre de trazer mais de um MC, mais de um artista, porque a gente gosta desse formato de canta e passa pro outro. A gente fez um formato recentemente que foi de R&B, que foi foda, a gente fez até uma segunda edição, que foi incrível, mas a gente não tirou um formato, assim. É sempre um formato de batalha. Um vem, passa pro outro e é isso, assim. A gente gosta muito desse rolê de, tipo, hoje a festa Punga é uma festa de música preta, mas originalmente ela é uma festa de rap e aí por isso que ela tem esse formato de batalha de rima. É louco isso. Mas eu queria que vocês me dissessem, mano, a complexidade que é de produzir um evento, mano. Amigo péssimo, se a gente chega na House of Me que fala, amigo, o som não sei o que lá, eles passam batida, é como se a gente não estivesse lá. Quantas vezes a gente tava, tipo, alguém chegava e falava, vai, vou entrar, sou amigo, sei lá, do Minizu. Daí a gente fala, gente, não dá pra entrar. Tinha um Minizu lá? Vamos chamar, tipo, porque durante muito tempo a galera tinha uma visão que a festa era dos DJs, assim. Tipo, a festa é do Minizu, é do Binz, sabe? É, parceiro, então vou consultar. É, entendeu? Durante muito tempo teve isso, assim. E até a gente foi foda, assim. Tipo, porque no dia a dia, você tem que ficar debatendo toda hora com alguém e dizendo que, mano, peraí, sou eu que mando aqui, calma aí. Então, quando a gente tem algum negócio que é maior, a gente tem vários atritos com cara do som, com cara da luz, porque você é uma mina que tá cobrando o cara e o cara fala... Não vou aceitar isso. É, e por outro lado, a única coisa que a gente não faz é tocar. Tocar efetivamente, porque todo o restante da festa, a gente consegue entender essa operação. E foi bom, assim, porque hoje, se eu falar pro cara do som, essa caixa tá estourando e ele passar batido, eu vou falar pra ele exatamente o que que tá acontecendo ali. Essa caixa tá estourando e você tem que resolver isso aqui e aqui. Papo de vivência. Papo de vivência. E de você também falar assim, tá bom, então é isso. Eu não vou ficar na mão desses caras. Então, tá, o que que a gente tem que fazer? Entender de som? Vamos entender de som. É. Entendeu? A gente cria vários mecanismos pra não ficar na mão desses caras, pra gente não passar esse veneno. Os meninos têm uma curadoria muito foda e eles têm particularidades. Assim, apesar deles se juntarem e serem foda, cada um tem a especialidade de um negócio. Assim, o Minizu vai conhecer coisas que só ele conhece. Você vai falar, caralho, como que eu não conheço isso? Isso é muito bom. O Feijão tem uma coisa com música brasileira, ele tem um ouvido muito foda de entender a corde, de entender umas coisas muito loucas. Até tem umas polêmicas que ele ouve umas coisas de branco, a gente fala... Chama, Bins. Bins. Puta merda, mano. Não dá pra ouvir. Às vezes ele toca na punca e a gente fica assim. Mas aí faz todo sentido o que ele tá fazendo, tá ligado? Você fala, como assim ele tá tocando com os irmãos? Mas tá fazendo sentido, as pessoas estão achando legal. Então, eles têm uma visão e o Milo... O Milo é o rap. Eu sou fã do Milo. Te amo, Cleber Milo. O Milo é o rap, é pouco. Quando eu falo que eu preciso de um rap, é o Milo. Então, eles têm um diferencial que eles são... Eles estudam o bagulho do som mesmo. ...local e hoje vocês escolhem não ter local e ir levando a festa da punca pro mundo de lugar? Como é que é? Essa percepção de local. A gente escolhido. Acontece, quando a gente fez a primeira, foi na Casa da Luz. E aí a gente tinha uma frequência bimestral. Depois a gente passou pra ser mensal. Quinzenal e semanal. Teve uma época que a gente fazia toda quarta-feira. E até uma curiosidade. DJ Marco é o grande responsável da gente ter feito a festa toda quarta-feira. Porque, voltando naquela questão da punca, da pesquisa e tudo mais, a punca, pra além da festa, é um lugar de encontro mesmo. Então, a galera cola pra ouvir música. O Dizila cola na punca porque ele quer ouvir música e quer falar de música. O Dando cola na festa. O DJ Marco cola na festa. E tantas outras referências, assim. Que é muito importante pra gente, sabe? A Lu é de cola na festa, a Lina não quer cola na festa. Isso é foda pra gente. De ver as pessoas que a gente realmente gosta ali na festa compartilhando de música. Isso é foda. E aí, um dia, a gente tava fazendo uma festa no Lâmina. Porque a gente saiu da Casa da Luz e foi pro Lâmina. E aí o Marco foi e ele falou, Meu, você tem que fazer isso aqui toda semana. Eu falei, não, você tá maluco? Porque eu... Olho tremendo. Toda semana? Não, virginiana. Pensando em conta, eu falei, não dá pra gente fazer isso aqui toda semana. A conta não fecha. A conta não é foda. A festa independente é foda. É, eu falei, mano, não dá. Como que a gente vai fazer isso aqui toda semana? Tem que pagar as pessoas. Não dá. O Marco falou, dá. A quarta-feira tá aí. Eu falei, não, não dá. Ele falou, mano, dá. Terça-feira tem discopédia, quinta-feira tem sintonia, a quarta-feira é de vocês. Daí eu falei, não, ele falou o seguinte, se você fizer a festa toda quarta-feira, a quarta-feira que vem eu venho tocar. Daí eu falei... Era a brecha que eu queria, né? Daí ele foi tocar e nesse dia o Marco não aceitou o cachê. O Marco falou, esse dinheiro aqui é pra vocês colocarem na festa, vai rolar, vai rolar. E aí depois disso a gente começou fazendo racambole e hoje a gente tá sem um lugar residente, assim. Porque é isso, né? A conta acaba não fechando. Tem a questão do boom dos festivais, e a galera paga R$200 pra ver 20 shows e aí depois ela nunca pagar R$30 pra entrar na festa porque ela fala, pô, não compensa. E aí isso também vai desestabilizando o mercado. Então a gente preferiu parar um pouquinho, recalcular a rota e a gente tem feito eventos e festas, enfim, estratégicas. A gente não deixa de fazer. Mas tá tentando, na medida do possível, a gente faz um evento fechado, faz um evento aberto, tentando, na medida do possível, balancear até essa rota se reorganizar. Gente, na Punga, no nosso formato da Punga, a gente já teve apoio, né? Algumas vezes a gente conseguia ir atrás de algum apoio, algum patrocínio. A Happy Burger ajudou a gente por um bom tempo. Mas a gente não tem patrocínio, a gente não... é bilheteria. A gente vai chamar a galera, o tanto que entrar na bilheteria, divulgar pra caramba, fazer a galera comprar, que a bilheteria vai entrar e a gente vai dividir por igual com todo mundo. Aí a gente chega na porta de uma casa, o cara fala, beleza, eu quero 60% da bilheteria é meu. Tá ligado? Como é que você vai pegar 40% do ingresso que a gente vende a 20 reais, 30 reais no máximo. Antigamente, a Punga era 10 conto, 5 conto. Eu paguei isso daí. Como que você vai... Tipo, a conta não fecha. Mas a gente resiste, a gente não vai desistir. A gente para, espera um pouco, vamos tentar fazer coisa estratégica, mas a gente não vai parar, tá ligado? O que mantém o rap é essas festas. É o público, tá ligado? O que esperar em 2025, o que é um pulo, tá ligado? Será que vai melhorar um dia? Essa coisa de criar na sua própria festa também, que vocês já fazem desse jeito. Como fazer, mano? Como sobreviver, tá ligado? A gente falou ali a respeito da bolha e tudo mais, né? Esses convidados para os festivais de rap nunca é o nosso pessoal. Nunca é o pessoal do rap mesmo. Nunca é. Repara se as pessoas são convidadas para os festivais de rap. É porque eu não sou convidado. Entendeu? A gente também não. A gente também não. A gente também não. A Punga, uma festa essencial para o pilar do rap no estado de São Paulo há oito anos resistindo. A gente não recebe um convite. Nunca. Evento de tênis? Nunca. Evento de rap? Nunca. Evento de basquete? Porra. Esquece. Nunca. Nunca. A gente não recebe um convite. Não chega um Cid em casa. Nada. Porque é isso. Até nisso é foda. Para resistir, a gente ainda tem que provar que a gente está existindo aqui, mano. A Punga é uma festa que nasceu com uma vontade. E a gente foi fomentado por muita gente foda. Tipo, o que a Catarina falou antes. O Marco cola, o Zizila cola, a Alinecker cola, a Lued cola, a gente, a Tássia cola. a gente abriu, a Lued é uma pessoa que convida a gente para fazer as coisas com ela, porque ela gosta da festa. A gente tem um lance de sempre trazer assim, a primeira vez que o Rincon tocou ponta de lança foi na Punga. A estreia foi na Punga. Eu não estava. A estreia foi na Punga. Foi na Casa da Luz. Entendeu? A gente tem sempre uma questão de abrir as portas para uma coisa que, mano, está aqui, as pessoas vão lá e fazem história. A gente conseguiu ter um respeito dentro de uma galera muito foda por isso, porque a gente sempre foi parceiro e aí várias pessoas já tocaram nesse formato assim, gente, é a bilheteria, vamos ver o que vai dar e divide. O Marco já tocou num pediu cachê, o KLJ já tocou com a gente e também não exigiu nada. Os caras acreditam no corre que a gente está fazendo porque a gente está fazendo um corre de verdade. Então tem um fomento muito grande da galera que é o rap mesmo, mas ainda assim as pessoas não veem a gente, tá ligado? E aí a gente fica desanimado, mas eu acho que o que a gente pode fazer agora é não desistir. É fazer isso aqui, dar entrevista para o Tarso, espalhar o bagulho, ver as pessoas assistirem, continuar fazendo a punga girar, a gente vai continuar tentando botar a punga para fazer as coisas, a gente não vai desistir do bagulho. A gente acredita muito nas festas, a gente é filho disso, a gente é filho da São Bento, a gente é filho da Chiquichô, a gente é filho da Discopédia, a gente é filho do Sintonia, tá ligado? O nosso entretenimento é festa, é dar rolê, é ouvir som diferente, então a gente acredita muito nesse bagulho que a gente faz. Eu quero dizer para vocês que sim, a gente está aqui, mas a gente está resistindo, assim como elas, eu continuo resistindo aqui também, certo? E falando resistência, não deixe de curtir o vídeo, tá? E também se inscrever no canal que a gente está por aqui, a gente não vai desistir, porque eu sou taurino, eu sou teimoso, certo? Então eu vou estar aqui sempre. Não deixe de seguir também, a Emei e a Catarina, e a festa da punga que está lá, mano, certo? Aliás, está a festa da punga, né? A festa da punga. A festa da punga está aqui, certo? Para vocês poderem lá ver. Eu vou ficando por aqui, porque é quadro rap, além dos views. Eu sou o Tarso Oliveira, estamos juntos. Fui!